O sindicato dos médicos reuniu a imprensa para falar sobre o descumprimento da palavra do prefeito Mauro Mendes. Mais uma vez a gente vem denunciar que o prefeito não senta, não negocia e não cumpre os acordos. Ele anunciou amplamente que iria nos receber assim que terminasse, suspendêssemos a greve. Nós o fizemos em respeito à população porque não queremos mais esse cabo de guerra que estoura sempre do lado mais fraco, do nosso lado do trabalhador e do lado da população. E ele mais uma vez fez um jogo de cena, chamou alguns amigos lá e os secretários médicos e fez uma reunião, tirou foto, não fez proposta nenhuma e não tem nenhuma legitimidade essa negociação feita no dia seguinte à suspensão da greve. No dia seguinte, isso foi publicizado, no dia seguinte nós já sentamos com vários médicos e estamos dialogando. Lamentavelmente o sindicato, principalmente algumas pessoas, tem uma postura muito radical que não representa quando esses médicos nos procuraram porque eles disseram que não se sentiam representados pelo sindicato. Com os bons médicos, com os médicos sérios que querem trabalhar, fazer uma saúde de verdade, nós sempre estivemos abertos ao diálogo e já estamos dialogando com eles. Independente da vontade dele, eu sou representante dos médicos, eu fui legitimamente eleita e ele tem que respeitar essa legitimidade das instituições. Inclusive a verba vem do Ministério da Saúde, vem do Estado, para na Secretaria de Saúde e os hospitais estão aí sufocados sem conseguir receber. Então o sindicato preocupa-se demasiadamente nisso. Há um ano nós vemos denunciando aí todos os dias, como ele diz, a gente tem denunciado porque a gente não tem medo das retaliações. Então os outros sindicatos não conseguem ter, às vezes, a mesma postura porque está mais enfraquecido, mas nós não. Olha, lamentavelmente o sindicato aqui não goza da credibilidade nem com os próprios médicos. Um sindicato que tem mais de 700 filiados conseguiu levar 82 para a greve e depois disso os próprios médicos se insurgiram contra o sindicato, mas isso não é um problema meu. Meu problema é administrar a saúde, meu problema é fazer aquilo que é possível fazer e temos feito muito em Cuiabá. Ninguém, nenhum prefeito nesse país hoje, talvez, inaugurou na sua gestão, nos últimos quatro anos, um hospital e está construindo um novo hospital. Nenhum prefeito ou poucos prefeitos inauguraram três UPAs, como nós estamos inaugurando. Então tem uma inaugurada, uma nos próximos dias e uma para o segundo semestre desse ano. Então tem um feito muito pela saúde, tem muita coisa para ser feita, nós reconhecemos, mas é trabalho com seriedade. E não factóide, não conversa fiada, como alguns fazem por aí, achando que é conversa fiada que resolve os problemas da nossa cidade. Os pontos desses profissionais serão cortados? Dos médicos? Aqui na Prefeitura de Cuiabá, em qualquer lugar do mundo, recebe quem trabalha. Quem não trabalhou, lamentavelmente, não vai receber.